Boa noite, meus amores. Sejam bem-vindos. O Cidade Dessa Segunda-feira começa com mais uma briga entre vizinhos e dessa vez terminou em morte. De acordo com a ocorrência da polícia, me dá a imagem na tela, Dudu, por favor, aquele nublado é o momento do tiro. Foi uma espingarda que matou essa pessoa. Vou trazer também, daqui a pouquinho, aqui no nosso programa, pode colocar, por favor, a moradora de estantes 82220032, é o WhatsApp pra você participar a partir de agora. Vem comigo e eu volto junto.